Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo, hoje o final de I Am Fish, esse joguinho que todos nós estamos encantados, está um jogo sensacional, magnífico, lindo, belo e maravilhoso, hoje é o grande final. Vamos dar uma olhada como é que vai ser a junção dos quatro peixes que no último episódio eles foram sequestrados juntos, que dó. Então vamos lá guys, está aqui o Greg, está o nosso Nemo, o Nemo está com a gente, cadê o Baiacu? Nossa, não tem ninguém, cadê os outros peixinhos? A gente tem que procurar o Baiacu Sushi e o Zulão né guys, vamos ver isso aqui, por onde que eu vou? Eu estou simplesmente preso num aquário, que maldade, bora Nemo, coitado, o Nemo não tem habilidade especial nenhuma, ah, aqui eu acho que tem que entrar aqui, é, se pá tem que entrar naquele tubo ali ó, lá em Simão, é isso mesmo? Aí ó, vem com o Scorpion, pro player de I Am Fish, tem vários caminhos aqui pra gente ir guys, o problema agora é achar o caminho certo, eita lasqueira, tem que encontrar os quatro peixes aliados, nossa, pra onde eu vim mano? Ah, peguei um check, pra onde eu vim? Ai, morri, caraca, onde é que eu estou? Nossa, eu estou morrendo, coitado do Nemo, vai Nemo, boa, pulamos, vamos para o segundo, vai, eu acho esse peixe aqui muito fofo, Depois do I Am Fish eu fiquei com vontade de comprar uns peixes aqui, colocar no aquário, mas daí eu não vou separar eles, vão ser todos amiguinhos, do jeito que deve ser, agora a gente tem que cair no aquário ali ó, nossa, o louco rapaz, ai Scorpion tá pro player, ai, 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 quase que eu caí Olha ali, ali é o Zulão? Não, não é o Zulão, o Zulão é o nosso peixe que voa véi, peixinho que voa é muito brabo, ah não, morri, droga Foram seis episódios desse jogo incrível, vocês gostaram muito, estamos postando aí toda semana, eu só tenho que agradecer aí uma seriezinha que tá sendo bem bacana, tô doido pra ver o desfecho Como é que vai ser o encontro dos quatro peixinhos, sabe? Isso aqui é um jogo difícil, guys, parece que não, mas é um jogo bem complicadinho E tem um modo try hard, que se você cair, se você morrer, você volta desde o início, você não tem checkpoint, mas daí é outro nível Tá, eu vi que tinha um check aqui embaixo, tá, vai, 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 cai, cai na água, bora, bora Nemo, uh, boa, encontrei o Baiacu, nossa, agora eu posso trocar pro Baiacu Que legal, mano, tá, encontramos um dos peixes, eu acho que agora o Nemo vai ficar seguindo a gente, deixa eu jogar como o Nemo, bora Que da hora, véi, agora a gente pode selecionar personagem, tipo GTA, se pá, tem que pegar o Baiacu aqui, deixa eu ver, será que tem que usar um poderzinho aqui? É, eu acho que é isso, ó, uso o poderzinho e ainda vou abrir pro Nemo, ah, é um jogo cooperativo agora, que da hora, ó, vamos abrir pro Nemo, vai, bora Nemo, passa Ah, eu acho que é só virar o Nemo agora e passar ali, calma aí, eu pego aqui, ó, boa, olha que top, um ajudando o outro Show, só que o Nemo é o personagem mais inútil, ele não tem poder, né, bora, a gente tem que entrar aqui agora Nemo tá seguindo? Tá, caraca, guys, na moral, parabéns, Boss Studios, que joguinho mais fofo, fofo e legal, bora Encontramos mais um peixe aqui, guys, olha só, encontramos o sushi Olha o Greg, filha da mãe ali, ó, nossa, que aquário bonito, eu tô indo pra São Paulo agora, vou viajar, quarta-feira Ou seja, se você tá vendo esse vídeo, eu já viajei, se pá, eu vou gravar num aquário lá de São Paulo, dizem que é enorme, tem urso polar e tal Vamos dar uma olhada, né, guys? Agora a gente vai precisar de ajuda um do outro aqui pra passar Primeiro, como é que a gente vai abrir essa porta? Tá, pra abrir a porta primeiro a gente vai usar o nosso baiacu Que daí ele vai subir a parada aqui, ó, baiacu abriu a porta, daí vem o peixe piranha, show de bola E ele vai morder isso aqui, ó, morde aqui, vai! Ajuda aí, Nemo, aplica força, meu querido Boa, agora a gente tem que achar alguma pedra, ai, esmaguei o peixinho ali, coitado Vem pra cá, vem, 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 vem! Tá, agora a gente tem que achar alguma coisa pra ajudar o baiacu Senão ele vai ficar daquela forma pra sempre Como é que a gente vai fazer pra atirar ele dali, guys? Deixa eu ver aqui, calmou Ah, não tem como, eu preciso achar alguma pedra Ah, não, eu posso pegar isso aqui, ó Não precisa de pedra, eu pego isso aqui e levo ali Viu, esse corpo não é tão burro? Aí, ó, já salvamos Vem, baiacu! Olha só você! Doido, doido! Bora fugir, rapaziada! Vem, ó, meus nenéns! Muito legal esse joguinho, guys, na moral Ih, eu acho que eu voltei Não, 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 tá tudo certo A gente tem que usar o baiacu agora pra pegar o check Coisa linda Foi E agora como é que eu vou trazer meus amigos pra cá? Deixa eu ver aqui Ih, eles vão ter que esperar A gente vai ter que achar uma solução pra eles Ah, tá, a gente vai entrar aqui, ó Boa Será que eu tenho pra levar o carrinho agora até meus amigos? Ah, é isso mesmo, ó Pera aí, pera aí Eu acho que tem que abrir alguma passagem aqui pra eles Calma, ó A gente pega o peixe piranha Vamos pegar o nosso sushi Vai, sushi abriu E agora a gente tem que ir até ali Daí será que a gente entra no carrinho junto com o nosso amigo? Vamos ver, tem como sair daqui? Tem É isso mesmo, guys A gente tem que pegar agora, ó Todo mundo e colocar dentro do carrinho Bora, com calma Agora pega o peixe piranha E vai Ai, Billy Vai, que fly Vamos lá, sem errar, então Boa Agora tem só mais um Nemo Boa Vem com o Scorpion Aqui é parceria de peixes A gente vai ter que inundar esse lugar, eu acho, hein Se pá, vai ter que inundar Porque tem uma coisa vermelha ali, ó Pro nosso peixe piranha puxar Mas eu não sei, guys Tô com medo de fazer besteira Se eu fizer besteira aqui Ter que voltar tudo Vai ser muito triste Ó, aqui ele não vai subir Ó, me parece que tem que girar isso aqui, ó Tá vendo? Vou deixar o carrinho bem embaixo Pra não ter problema Aí, ó Era isso mesmo Nossa senhora Mas agora tem o bagulho preso aqui no carro Tá, vai começar a inundar tudo A gente vai sair desse carrinho logo mais E o logo mais é agora Tchau Estamos livres Somos peixes livres Saiam do carrinho aí, ô Suas mulas Tá, a gente tem que pegar aquele check ali em cima Mas pra pegar ele Se pá, a gente vai ter que entrar aqui Então a gente vai precisar do Baiacu Abra Baiacu Uh Boa, abriu Agora é só a gente entrar Ah, tem que inundar mais ainda É isso Ah não, aqui tem que girar Aí ó, gira tudo Tem que ficar girando Até dar o verdinho Deu o verdinho Boa Tá ficando cada vez mais inundado o lugar Vamos pegar o Baiacu de novo Tem que abrir agora essa portinha aqui Não, essa portinha leva a gente pra um tubo Pra um cano Meu Deus, pra onde tô indo? Que medo de abandonar o Baiacu Vamos ver Eu acho que vou ali pra cima agora Vou conseguir pegar o check aqui em cima Aí ó Boa, pegamos o check Agora como é que eu vou trazer o Baiacu pra cá? Será que a gente tem que tentar sair do vidro? Ir lá buscar o Baiacu? Hum, não sei mano Ó, ele tá preso aqui Tadinho Ah, eu acho que entendi guys Olha aqui Ó por onde tem que vir Tem que pegar esse chafariz aqui Não O nosso Baiacu tá preso Coitado Tá, vamos continuar a missão por aqui então Sem o Baiacu Vamos ver se a gente consegue fazer algo A gente teria que destruir esse cilindro Sei lá Guys, mó rolê Consegui descobrir o que tem que fazer A gente pega o Baiacu aqui Pega o peixe piranha A gente vai fechar esse registrador aqui ó Bonitinho Pra descer aquele cilindro Que a gente tinha visto lá em cima com o Nemo Esses ali ó, tá vendo? Ui, isso aqui deveria ter lugar certo Mula véia Tá, então vamos voltar aqui A gente vai ter que abrir novamente Bora Aqui ó Abriu Vai subir a água lá Boa É isso aí Agora eu tenho que vir ali Pra isso aqui descer Aqui ó Agora eu pego o peixe piranha E fecho novamente Pra descer a água Boa sushi Tá fazendo seu trabalho bem Agora a gente desce aqui ó Com o Nemo Tá, mas agora eu tô preso aqui Ah não, tô preso não Agora eu acho que vai ter que subir de novo Pega o peixe piranha E sobe Mas como é que os peixes tão se comunicando Pra saber o que cada um tem que fazer, né? Cê é doido, doido Boa Consegui vir pra outro lugar Agora a gente tem que tirar essa parada daqui Vai Suma E agora é só Entrar no tubo E pegar o próximo check Cara Que trabalho Equipe sensacional Esse jogo aqui ensina que juntos somos mais fortes Uh Alô 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 Encontramos o nosso peixe voador Olha só o Zulu Vai que alegria Zulu Agora é o seguinte Tem que dar o jeito de sair daqui, cara Eu sei que tu voa Eu não Acho que vou ter que abandonar um Nemo aqui e voar Ai Belém vai quer fly Droga Beleza, guys Vim pro outro lado aqui Ah Aqui a gente vai precisar do peixe piranha Pra abrir Hum Isso aqui vai ser tenso Vamos lá buscar o peixe piranha Aí, ó Abri pro peixe piranha Agora é só buscar ele Vem aqui, coisa linda Você precisa abrir pra Pros seus amiguinhos ali em cima Puxa, 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 puxa Só que agora a gente tá preso aqui, guys O que eu faço Eu não sei Deixa eu ver Eu acho que tem que voar com o nosso peixinho aqui Pra ir pro outro lado lá E ajudar os outros amiguinhos Mas não sei Eu tô meio perdido Upi Eita lasqueira Nossa Quase deu ruim A gente tem que dar um jeito de abrir isso aqui pros nossos amigos agora Como é que a gente vai abrir isso aqui? Será que é com o Nemo? É com o Nemo mesmo, ó O Nemo é brabo Tá, a gente abre aqui com o Nemo E os outros tem que passar Bora, Nemo Fica abrindo aí pra eles Não, mantém aberto Mantém aberto Bora, miguxos Vamos passar aqui, pô Bora, galera Passa aí Passa aí Isso Coisas bonitas E agora a gente mete o pé Pera, mas a gente vai A gente vai voltar? Não, não, não A ideia não é voltar não Tô fazendo burrice Vamos lá Agora eu entendi o que tem que fazer, ó Eu pego o peixe 4 aqui O Zulu Eu ergo isso aqui pra eles Pra eles passarem Eu acho que eu descobri o que tem que fazer, pessoal Tem que usar o baiacu aqui, ó Uhul Ai, nada de cair Eita, caramba Quase deu ruim É, ó Eu uso o baiacu pra abrir pra eles, sabe? Aí, eu vou abrir pros nossos outros amiguinhos Passe aí, rapaziada Pode entrar Tá aberto Ah, os caras não querem passar, não? Tem que levar eles? Vai, vai, vai Vem pra cá, peixinhos burros Boa Agora é só entrar E tem que tirar o baiacu dali, né? Todo mundo já passou Agora é só entrar no tubão Dá ali na mandioca Pô, o peixe azul que voa poderia ter fugido sozinho Eu acho que estamos livres no oceano Será? Deixa eu ver Uou Ah, não é o oceano Mas é um lugar bem maior, hein? Gostei Ô, Greg Tá aí de novo, fedendo? Sai daí, Greg Tá, estamos num aquáriozão agora Tem que procurar alguma forma de nós sairmos daqui Mas caramba, que aquário lindo, né? Ó, já encontrei aqui Vamos lá, peixe piranha Usa sua habilidade Sai de trás, rapaziada Vai atrapalhar meu trabalho Com licença Agora é só a gente fugir Na moral, imagina você ser dono de um aquário E depois você quer ver como é que seus peixes fugiram E ver todo esse estrago Os peixes tão muito espertos Beleza Tamo aqui no próximo Ah, qual é? Eu tô aqui de novo Ah, não É outro lugar Que susto Pensei que ia ter que passar tudo de novo Beleza, eu acho que agora o trabalho é do baiacu Bora Ui Não, não, não Definitivamente não é Não Droga Ou o peixe pra agora é o azulzão Pode ser que seja ele Sai, galera Ah, não Primeiro a gente tem que abrir aqui com o baiacu Ah, agora eu entendi Vem aqui, baiacu Sai Bora Você precisa dar um porradão aqui, meu querido Isso Agora tu volta Pega o azulzão Voar, voar Subir, subir Cair, cair Boa Mais uma vez com o peixe voador Show Agora tem o checkpoint ali na frente Tamo tão perto Ai Boa Só mais uma Não 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 Tava tão perto, cara Que que eu fiz de errado Uma coisa que aprendemos com esse jogo Nunca abandone os amigos Esse peixe que poderia ter fugido E dane seus amigos Mas ele não abandonou É isso aí, grandão Bora Agora a gente vai pegar os amiguinhos ali Bora, miguxos Eu descobri que a habilidade especial do Nemo É que ele é o peixe mais forte assim Pra empurrar coisa e tal Tirando o baiacu Quando ele ativa o especial, né Mas o Nemo ele empurra tudo, velho Tudo com o biquinho ele empurra Os outros já não conseguem Guys Se liga nessa parte aqui agora Pelo que eu entendi A gente vai ter que buscar aquele carrinho lá Grandão Pra pegar o nosso peixe Então a gente vai ter que pegar o azulzão aqui, ó Que ele voa, né E cair primeiro nessa partezinha aqui Show de bola E agora Para de me incomodar aí, peixinhos Aí, ó Ele pulou Agora nós vamos até lá Pra pegar aquele carrinho Vai Ai, ai, ai Como é difícil controlar Boa Agora a gente junta o carrinho naquela parte Pros amiguinhos chegarem Será que é isso? Bom, é a única explicação Eu acho que agora os amiguinhos vão pular Ali dentro, ó É isso mesmo Tua vez, Baiacu Nossa, quase que eu caio Eu ia ter que voltar tudo, cara Se eu cair, isso aqui estaria lascado Vamos lá Nemo Tua vez Manda o Yupi Bueno Vamos pegar agora o Baiacu Falta só ele Baiacu vai no modo especial Aqui, ó Modo gordão Show de bola Modo enhonho do Chaves Tá, agora a gente precisava ativar energia de alguma forma Eu não sou eletricista Ih, foi na mágica mesmo Que da hora Os peixes aqui são aviões, eletricista Piranhas, sushi É tudo esses peixes aqui Trabalham com tudo que você quiser O Baiacu é a segurança dos outros Ele tem os espinhos aqui, ó Dois toques já era, galera Nossa, a gente vai arrombar a porta agora Três, dois, um e... Adeus, fechadura Caraca, mó porradão Ih, maluco Tem tubarão aqui Ah, não, é tubarão fake Olha que rolê aleatório Andando com um carrinho cheio de água e peixe Ai, caramba Não, 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 não Ah, não, se eu morrer agora eu vou voltar tudo Não, 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 não O que aconteceu? Bugou? Ai, a gente quebrou o vidro Caraca, eu perdi essa cena Mas deu bom Quebramos o vidro Nossa, e não damos o Greg Não damos a cidade Caraca, a cena final é uma avalanche É um tsunami na cidade Olha ali o carro Lá se vai água no motor Estragou o carburador Olha que doideira, guys Tsunami na cidade Do I am fish Tudo causado por alguns peixinhos Olha só que cena linda Ih, eu vou destruir uma casa? Ah, não Uhul Tchau, casinha E agora estamos livres Olha ali a ponte de São Paulo Estamos livres? Estamos livres É, doido, doido Ai, que felicidade Olha só Eita A gente fez gamiguinhos novos Agora eles estão felizes, né Espero que eles Vão para um lugar longe Longe de pescador e tudo mais Ih, amigos Amigos Ai, meu Deus Que jogo lindo Eu vou chorar Um jogo de peixe Olha só Olha só Que da hora, guys Zeramos então I am fish Parabéns, Boss Studios Muito obrigado a todo mundo Que assistiu essa série até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Um beijo do Scorpion Falou Foi Tchau